Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal AL Soluções e Serviços, meu nome é André Luz, bora para o vídeo de hoje? Galera, o vídeo de hoje a gente vai fazer um projetinho bem simples, bem bacana, espero que vocês gostem como sempre eu trago as minhas ideias, ideias malucas e que eu sempre tenho aqui, eu trago para o canal para servir de inspiração para vocês e para vocês estarem replicando o projeto, hoje eu vou trazer mais uma então pessoal, o que eu tinha aqui? Eu tinha esse joguinho de lixas aqui, lixa de unha mesmo que eu comprei há um bom tempo, que era para mim poder usar para poder lixar a unha que eu estava com micose na unha mas acabei não usando esse negócio, fui deixando, fui passando, já tem um bom tempo que elas estão guardadas aqui então eu vou usar elas para a gente fazer uma pecinha aqui, um artesanatozinho e não tenho dúvida que vai ficar muito legal então vocês podem usar, vai servir de ideia para vocês se vocês, ah eu não tenho essas lixas, não preciso usar lixa, eu vou usar aqui porque eu tenho isso aqui, está sobrando está encostado e eu quero dar uma finalidade para isso se vocês não tiveram, vocês podem usar aqui, palito de picolé, vocês compram isso facilmente em papelaria esse aqui é um modelozinho quadrado, tem ele como modelo com as pontinhas arredondadas vocês compram isso facilmente em qualquer papelaria, em lojas de artesanato também então vamos para o que a gente vai precisar, a gente vai precisar de lixas, são essas aqui, eu vou usar a lixa se vocês não tiveram lixa, vocês usam palito de picolé vamos precisar de uma base, eu vou usar essa bolachazinha de madeira que eu tenho aqui, está vendo, está bem rústicazinha eu já passei cola nas beiradas dela para poder segurar a casca, está vendo está vendo que está até dando um brilhozinho aqui, é porque eu passei cola para segurar as cascas tem um rachadinho aqui, mas esse aqui vai dar uma pegada rústica vamos precisar de uma rodinha de madeira, essa aqui é uma que eu cortei com a serra copo a gente vai precisar de uma, ela estava um pouquinho larga aqui e a outra coisa que a gente vai precisar é o que, um rolinho de papel higiênico, está vendo quando você usa o papel higiênico, sobra aquele rolinho de papel, está vendo um rolinho essa rodinha aqui, ela estava um pouquinho folgada aqui no papel higiênico aqui eu fui, peguei e passei uma fita crepe, fita crepe, está vendo passei uma fita crepezinha aqui para poder estar preenchendo porque ela vai se encostar aqui, a gente vai encaixar ela aqui, está vendo para ela ficar bem encaixada, bem coisa, eu coloquei a fita crepe em volta então é isso aí, vamos lá, vocês vão acompanhando aí o passo a passo aí espero que vocês gostem, beleza no final aí eu volto, agora no processo aqui da gente fazer que eu vou acelerar o vídeo um pouco para o vídeo não ficar muito longo e no final eu volto para as considerações finais e não se esqueça de se inscrever e compartilhar o vídeo aí, beleza e aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto